Raposo Tavares foi um bandeirante português que fixou moradia na fazenda Quitaúna em 1622. Filho de Fernão Vieira Tavares, capitão-mor da capitania de São Vicente, nunca deixou de representar, no Brasil, os interesses da coroa portuguesa. Na sede da fazenda, mandou construir uma praça e uma capela, próximo a um local onde havia uma fonte de água. Nesta praça, reunia e organizava as tropas e animais para o início das expedições. Mais tarde, em 1922, essa capela foi reconstruída. Relatos indicam que os restos mortais do bandeirante podem ter sido enterrados no local. As bandeiras comandadas por Tavares tiveram início em 1628 e visavam expulsar os jesuítas espanhóis das terras brasileiras, expandir o domínio português, fundando vilas e cidadelas nas terras a oeste da linha de Tordesilhas e explorar as riquezas sul-americanas. A partir do ano de 1639, no contexto das guerras brasílicas, organizou uma companhia de fuzileiros com cerca de 150 paulistas, para lutar contra os invasores holandeses na Bahia e em Pernambuco. Essa vocação expedicionária, herdada de Raposo Tavares, permanece até hoje no regimento. Das unidades que após sucessivas transformações deram origem ao regimento, destacam-se o Corpo de Artilharia de Santa Catarina, criado em 1819, e o 2º Batalhão de Infantaria, o Barriga Verde, Barriga Verde, criado em 1842. Este último se tornou conhecido pela participação nas guerras da Tríplice Aliança e dos Farrapos. Essas unidades foram reorganizadas em 28 de novembro de 1908, na cidade de Curitiba, Paraná, dando origem ao 4º Regimento de Infantaria. O regimento era composto por três batalhões, eram o 10º, o 11º e o 12º Batalhões de Infantaria. Entre os anos de 1909 a 1916, tropas do 4º Regimento de Infantaria foram empregadas na campanha do Contestado, tendo participação decisiva sob comando do Capitão Tertuliano de Albuquerque para a rendição do Reduto Rebelde de Santa Maria. Em 1921, o presidente Epitácio Pessoa, com a intenção de reorganizar as forças militares no país, inaugurou a pedra fundamental da nova sede do aquartelamento na Vila Quitaúna. Em 1922, a construção foi finalizada e, em 11 de abril de 1923, ocorreu a inauguração da nova sede, herdando as tradições bandeirantes. Em 1932, o 4º Regimento de Infantaria tomou parte ativa na Revolução Constitucionalista de São Paulo, em favor do esforço paulista, deslocando-se para o Vale do Paraíba, buscando enfrentar as tropas federais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o 4º Regimento de Infantaria participa do esforço de guerra aliado. Para isso, deslocou tropas para o litoral paulista, em Santos, para guarnecer a usina hidrelétrica de Cubatão, também compondo Força Expedicionária Brasileira nos campos da Itália. Era o retorno à vocação expedicionária herdada de seu patrônio. Entre os anos de 1964 a 1967, durante as guerras árabes e israelenses, o 4º RI enviou o efetivo para compor oito dos vinte contingentes da Força Internacional de Emergência, para manter a paz e a segurança na região do Canal do Suez e da linha de armistício entre Israel e Egito. Em 1961, por meio do Decreto Presidencial nº 51.374, do 21 de dezembro, o 4º RI recebeu a designação histórica de Regimento Raposo Tavares, em reconhecimento à figura de seu patrônio. Nos eventos da Contra-Revolução Democrática de 1964, a unidade também fez-se presente. Por ser a OM-sede de dois militares que passaram a compor a história do país, um desertor e um herói, teve a sua participação marcante. O primeiro foi o desertor Carlos Lamarco, que se uniu à vanguarda popular revolucionária, a VPR, e o terceiro sargento Mário José Alfilio, herói que tombou num atentado praticado pelo mesmo movimento revolucionário no quartel-general do 2º Exército. Nos anos de 1965 e 1966, o 4º RI enviou tropas para Santo Domingo, República Dominicana, a fim de compor a Força Armada Interamericana Brasileira, a FIBRAS. Em 1972, como consequência do Acordo de Assistência Militar Brasil-Estados Unidos da América e decorrente do processo de modernização da Força Terrestre ocorrido naquela década, o 4º RI foi desmembrado, dando origem ao 4º Batalhão de Infantaria Blindado, dotado das viaturas blindadas de transporte de pessoal, em 1913, e ao 39º Batalhão de Infantaria Motorizado. Em 1995, com a mudança na natureza da 12ª Brigada, que deixou de ser motorizada e passou a ser aeromóvel, o 39º Batalhão de Infantaria Motorizado foi transformado em 39º Batalhão de Infantaria Leve. Mais tarde, em janeiro de 2005, o 4º Batalhão de Infantaria Blindado foi extinto, tendo seus meios sido transferidos para as unidades da região sul do país, no processo de modernização da Força Terrestre. Para manter suas tradições, o 39º Batalhão de Infantaria Leve mudou sua denominação, passando a adotar a designação do regimento e o nome de 4º Batalhão de Infantaria Leve. Durante a MINUSTA, a Operação das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, que iniciou em 2004 e perdurou até o ano de 2017, o Regimento Raposo Tavares integrou diversos contingentes, sendo fundamental para o sucesso da missão. No ano de 2018, diante do quadro de insegurança vigente, o Governo do Estado do Rio de Janeiro solicitou ao Governo Federal que decretasse uma intervenção federal na segurança pública do Estado. Nessa ocasião, o Regimento Raposo Tavares compôs o esforço estatal enviando uma subunidade para cooperar com o atingimento dos objetivos impostos. Foram militares do 4º BIL na intervenção. No mesmo ano de 2018, em decorrência do fluxo migratório oriundo da Venezuela para o Brasil, o Governo Federal desencadeou a Operação Acolhida, requerendo mais um esforço do Regimento, desta vez em prol da Nação Amiga. Recentemente, em 2019, o Regimento Raposo Tavares iniciou sua participação na Operação Covid-19, combatendo a pandemia de coronavírus ainda vigente. Como consequência de mais uma reestruturação da Força Terrestre, o 4º Batalhão de Infantaria Leve mudou sua subordinação, deixando de integrar a 12ª Brigada de Infantaria Leve e passando a ser parte da 11ª Brigada de Infantaria Leve. Neste momento, encontram-se em curso as diversas ações necessárias decorrentes da iminente mudança de natureza. O Batalhão, que ainda preserva a denominação de Tropa Leve, já recebeu 9 viaturas blindadas para transporte de pessoal MSR Guarani. Até o final de 2022, há a previsão do Batalhão ter em seu quadro um total de 40 viaturas blindadas Guarani. A intenção atual é, no mais curto prazo possível, estar em condições de atuar como tropa e expedicionário, pronta a ser acionada e cumprir a missão em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Sua missão? Estar em condições de, mediante autorização legal, ser empregada na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem, além de cooperar com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. e efetivar sua transformação para a unidade mecanizada, sendo reconhecida pela capacidade de pronta resposta e elevado espírito de corpo, plenamente apta ao cumprimento de suas missões específicas e modelo de eficiência de gestão. Regimento Raposo Tavares. Um histórico de muita flexibilidade e elevada operacionalidade. Regimento Raposo Tavares.